A Praça do Urvalino de Oliveira, aqui do município de Rolim de Moura, na região central, foi totalmente decorada para o Natal de Luz. E foi montada uma programação especial para esses dias em que a praça ficará decorada e iluminada, de acordo ainda com a coordenação do evento. Eles informaram que todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, haverá uma programação musical na Praça do Natal de Luz, por meio do Departamento de Cultura. E a Casa do Papai Noel foi montada na entrada do Teatro Municipal e abre sábado e domingo, das 19h30 às 22h, com a presença, de acordo com eles, do Bom Velhinho para fazer a alegria das crianças aqui do município. A casinha de madeira que ficava ao lado da praça foi destruída por um incêndio. E a alternativa, de acordo com a administração, foi fazer, na entrada do teatro, um local para o Papai Noel recepcionar as famílias e as crianças aos finais de semana. A praça, de acordo com as informações, ficará enfeitada, sim, até o dia 5 de janeiro de 2022. Essa é uma oportunidade para você e sua família vir visitar, conhecer, né? Enfim, é um local que vai receber nos últimos dias bastante turistas aqui na cidade.